Essa primeira oportunidade no time de cima, ele é um nome de potencial internamente. Durante o ano ele já havia sentado a pouco das frentes, o campeonato treino, o time de cima, o cadrão de volta de volta, chegou ao Havaí 2020 depois de uma passada pela marcha do Flamengo, e nessa temporada, pelo sub-20 do Leão, 26 gols, 25 gols. Não sei se você sentiu, não sei se você sentiu, não sei se você sentiu, não sei se você sentiu. Não sei se você sentiu, não sei se você sentiu, não sei se você sentiu.